Gente, nós estamos em um ano, tudo leva a crer, de um conflito muito diferente do que nós vivemos em 2022. Primeiro era um conflito pelo Dombas, depois foi um conflito que se alastrou para as regiões ao sul do território ucraniano. Agora você tem a perspectiva de que esse conflito também possa atingir materialmente as profundezas da Federação Russa. E que tipo de reação daí poderia haver? Eu acho que a Rússia não está brincando quando instala a defesa aérea nos prédios mais importantes do centro de Moscou. Não está fazendo isso para que as pessoas possam filmar e a comunidade internacional, mesmo na Europa, nos Estados Unidos, tome ciência dessa situação. Esse é um fato absolutamente preocupante. Eu tomo esse fato como preocupante, acho que esse fato não pode ser sonegado daqueles que estão acompanhando o conflito, porque mostra realmente que a gente está encaminhando as coisas para um nível crítico. Um nível crítico. O Medvedev, com a fala de hoje, dizendo que se vocês conseguirem o que vocês querem, ou seja, derrotar a Rússia numa guerra convencional, eventualmente levar essa guerra à Crimeia e conseguirem êxito no campo de batalha, vocês terão que ser responsáveis pela deflagração de um conflito nuclear. Aí você sai dessa declaração, vai para a imagem, material, e vê Moscou sendo interditado em várias ruas no centro, com instalação de sistemas Pantir. Então é absolutamente inusitado, preocupado.